Com a aproximação do feriado do dia de finados, a população vem realizando visitas aos túmulos nos cemitérios para fazer o procedimento de manutenção e limpeza das sepulturas. É muito importante a gente conservar tudo, apesar que a gente quer ir da gente, a gente tem que conservar tudo limpo, né? Tudo em dia, que é pra ficar uma coisa... é uma satisfação pra todo mundo, né? São milhares de pessoas sepultadas aqui no cemitério do centro, o mais antigo de Balsas. Entes queridos de famílias tradicionais, pessoas anônimas de diversas classes sociais estão sepultadas no cemitério do centro. O cemitério central de Balsas é um dos locais mais visitados pela população no dia de finados. Aqui estão sepultados corpos de pessoas que fizeram história no nosso município, como o ex-prefeito José Bernardino, o ex-governador Luiz Rocha, o empresário Eduardo da Casa do Fazendeiro, assim como outras grandes personalidades da nossa cidade e região. Cuidar dos túmulos, dos locais onde as pessoas estão sepultadas, é dever de todos. E há aquelas pessoas que têm um carinho mais do que especial e estão aqui cuidando daqueles que um dia cuidaram tão bem da nossa cidade e das nossas famílias. Cada pessoa que está sepultada no cemitério tem uma história, um legado e deixou muitas saudades para quem ainda está aqui nesta terra. Eu vejo de suma importância de cada um de nós como comunidade, como ser humano, de estar zelando, assim como nós zelamos na nossa casa. Aqui também a nossa casa. Aqui é o início de uma chegada nossa e nunca é o fim, é o começo, na eternidade, onde que nossos entes queridos estão aqui, seus restos mortais depositados. E assim nós temos que dar continuidade. Assim como nós zelamos a nossa higiene pessoal do dia a dia, nós estamos aqui zelando, ajudando o poder público também, a manutenção de tudo isso aí. Porque a nossa vida é passageira aqui. E aqui nós estamos abrindo um caminho para a nossa chegada também. Que Deus abençoe.